Jogos da Velha Mais uma vez, o Jogos da Velha se rende ao hall da fama do mundo dos games para retratar um personagem que está em nosso meio há 32 anos. Um simpático robozinho de traços infantis que sempre promoveu desafios de gente grande. Esse é Mega Man. Percursor de uma franquia que já rendeu histórias em padrinho, desenhos animados e incontáveis jogos através do desmembrar de seu enredo original, o Mega Man clássico surgiu em 1987. Naquele ano, a indústria dos games já tinha assimilado o potencial inesgotável dos consoles caseiros. A era 8-bits estava sendo capitaneada pela Nintendo, que buscando ampliar seu catálogo de exclusivos e encomendou a Capcom um novo jogo. Para esse desafio, foi chamado Akira Kitamura. E ele não vacilou. Pelo contrário, a proposta base era inovadora. Um personagem que, ao derrotar o inimigo, podia absorver a sua habilidade e ficar cada vez mais poderoso. Se estabeleceu que o protagonista seria um robô e sua arma um canhão acoplado ao braço. E por que o Mega Man é azul? Simples. Porque azul é a cor com o maior número de variações de tons da limitada palheta de cores do Nintendinho. E quanto ao design do protagonista e vilões, a maior referência foram aqueles heróis coloridos das séries japonesas que fizeram tanto sucesso no Brasil. Mas ainda faltava dar mais vida ao projeto. Foi quando Akira convocou o design gráfico do primeiro Street Fighter, Keiji Nafune, que, influenciado pelos quadrinhos do Astro Boy, apresentou a arte conceitual que acompanhava o game com o Mega Man de traços fofinhos que a gente conhece. Já o nome é outra novela. No Japão, ele se chama Rock Man, uma referência ao estilo musical. No entanto, o vice-presidente da Capcom nos Estados Unidos não curtiu o nome e resolveu lançá-lo como Mega Man. É, sei lá, acho que ele era pagodeiro. Tô chegando na coab. Mais de um enredo. A história se passa no ano 2000 e XX. A robótica está em alta e dois nomes se destacam. Os cientistas, Dr. Albert W. Wiley, que é inspirado em Albert Einstein, e Dr. Thomas Light, uma referência a Thomas Edison, só que com o visual do Papai Noel. Sério, é o Papai Noel. Eles eram amigos, até que Dr. Light ganha o Prêmio Nobel de Robótica por seus trabalhos ligados à inteligência artificial, Não sabendo lidar com o reconhecimento do parceiro, Dr. Wiley, mordido pela inveja, resolve destruí-lo da pior maneira possível, sabotando seu trabalho. Dr. Light havia criado um robô chamado Blues, que nos estades virou Proto-Man. Olha o pagodeiro aí de novo. Bom, a inteligência artificial de Proto-Man era perfeita, tanto que ele se negava a trabalhar para os humanos e acabou fugindo do laboratório. Dr. Light resolve, então, fazer algumas mudanças e cria dois robôs assistentes. Rock e Roll. É, nessa o pagode perdeu. No caso, esses dois serviam apenas para ajudar o cientista a desenvolver seus Robot Masters, seis robôs criados com o objetivo de auxiliar os humanos nas tarefas mais perigosas. Mas Dr. Wiley acaba encontrando o Proto-Man, o robô fujão, e começa a entender a tecnologia por trás dos Robot Masters de Light, o suficiente para conseguir controlá-los e obrigá-los a realizar crimes, destruindo a imagem de Dr. Light. É nesse momento que Rock, até então apenas um ajudante, se oferece para ir atrás dos Robot Masters. Light incorpora um canhão de energia no braço de Rock e lhe dá o poder de assumir as armas dos inimigos. Surgia, sim, o Mega Man, um dos maiores heróis dos videogames. O primeiro jogo não foi um sucesso imediato. Alguns disseram que faltava polimento, como se tivesse mal acabado. Fora a dificuldade bizarra do jogo. Sério, a turma não estava acostumada com isso. Mesmo assim, o game vendeu o suficiente para garantir uma sequência. Já em Mega Man 2, a história foi diferente. Com mais autonomia sobre o projeto, Keiji Nafune não só corrigiu os erros, como aumentou o número de inimigos. Só no Japão, o título vendeu um milhão e meio de cópias. Mega Man 3 é marcado pela saída do criador da série, Akira Kitamura, e também pelo surgimento de um cachorro robô chamado Rush. É Rush, da banda de Rock mesmo. Chupa, catinguelê! Outra novidade apareceu no quarto game, quando foi apresentado o Mega Buster, o tiro carregado do canhão de Mega Man. O quinto e sexto jogos da série receberam um bom retorno do público, apesar de Keiji Nafune, nessa época, estar mais preocupado com o lançamento de Mega Man X para Super Nintendo. Mas a franquia original mesmo só daria as caras na geração 16-bits em 95. Mega Man 7, apesar de ter bons gráficos, não teve o retorno esperado, justamente pela comparação com Mega Man X, que era mais frenético. Sabe quando as pessoas falam que você pode ser seu pior inimigo? Eu acho que elas estão se referindo a Mega Man 7, viu? Isso pode ter, inclusive, contribuído para a maneira fria com a qual Mega Man 8 foi recebida pelo público. A coisa só mudaria de figura em 2007, quando Mega Man 9 foi lançado de uma maneira que ninguém esperava. Com os gráficos do Nintendinho, do início da série, poderia ser um tiro de bazuca no pé não aproveitar os recursos de consoles daquele ano. Mas a verdade é que foi um sucesso. Nostálgicos e novatos puderam aproveitar um ótimo jogo, algo que não aconteceu em Mega Man 10, que apesar de apostar no mesmo formato, não foi tão bem aceito. Prepare to diode. Esse foi o último jogo de KD na Capcom, o que explica a enorme espera por um lançamento da série clássica desde 2010, apesar de vários spin-offs e as séries paralelas deixarem a lembrança do personagem sempre viva. Os anos passaram e a oitava geração de consoles nos presenteou no finalzinho de 2018 com o ótimo Mega Man 11. Mantendo o estilo de gráfico 2D e meio, o game foi muito elogiado por suas mecânicas, design e nível de desafio. E o que o futuro reserva ao protagonista clássico da série é um mistério. Mas entre altos e baixos no decorrer dos anos, uma coisa é certa. Ele aguenta o tranco. Afinal de contas, ele é ferro e fogo. Ele é puro aço. Ele é Mega Man. Ele é um mistério. 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 Obrigado.